Vamos montar a Clássica, vamos já de cara mostrar o Sebum pra tirar da frente. Meu, olha só. Tem que tomar um balde de água fria. Não, um balde. Quando eu falei que ele podia ter lesão, o ano passado, quando eu falei que ele podia ter lesão, eu acertei porque ele teve. Ele tá com lesão no joelho sério. Você botou nas esquinas tudo aí. Ele tá com uma lesão séria no joelho que quando ele fez a postagem de que tava fazendo tratamento com célula-tronco, eu recebi várias mensagens de médicos do Brasil falando, Pinduca, você acertou mesmo. Porque pra fazer esse tratamento é porque ele já fez o bom, não deu certo, e esse aí é convencional. É alternativo, né? É alternativo, ou seja, esse daí é um tratamento, é um tiro no escuro. É o último caso. Faz aí, pior não fica. Entendeu? Então ele já tentou de tudo e já foi pra esse tipo de tratamento. Agora, eles não falam se a lesão de joelho dele é de menísculo ou é de ligamento. Que se ele falasse qual o tipo da lesão, nós poderíamos até estar dizendo do que ele tá fazendo e corre um risco maior ainda. porque assim, ó, se a lesão é de menísculo, a pressão sobre o joelho é o pior que pode acontecer. Porque você vai exatamente precisar dos menísculos na pressão. Agora, se a lesão é de ligamento, ele não poderia estar fazendo os exercícios de extensão. Cadeia aberta e cadeia fechada. Então, eu vi ele fazendo a extensora com três placas de 20 de cada lado. Ou seja, é pesado pra caramba. E se ele tá com uma lesão de ligamento, ou seja, cruzado anterior ou posterior, é gravíssimo fazer a extensão de joelhos com esse peso. Pode arrebentar. Entendeu? Ele pode ter uma lesão séria ali fazendo aquilo. Aí você fala, caramba, o Sibum, ele tá arriscando mesmo. Ele tá fazendo de tudo pra ir melhor nesse Olímpia. Tá indo no limite. Mesmo correndo o risco da lesão se agravar. Tá indo no limite. Porque outra postagem que eu vi é que ele tá com a cirurgia marcada pra depois Olímpia. Ah, é? É. Tá com a cirurgia marcada. Tá com a cirurgia marcada pra depois Olímpia. Então ele tá fudido. Mas você viu de onde? Tá publicado. Eu vi os gringos falando, cara. Cirurgia marcada. Você abre aquela foto preta e branca ali. E o chat é da hora de morrer. Ah, o chat é. Entendeu? Então, assim, ele com várias lesões arriscando ter mais uma pra colocar o físico melhor do que no ano passado. Mano, ele tava com 5 milhões de seguidores no ano passado. Ele tá com 19 milhões. Eu falei isso... Ah, a marca dele tá no Walmart agora. Eu falei isso aí desde o começo do ano, cara. Eu falei, ó, o Sibum, ele posou, ele pesou em média 2 quilos abaixo. Abaixo. Ele tinha muito peso pra pôr e ele tá vendo assim, ó. Ele tava aqui e ele tava vendo o Ramon Wurz fazendo isso aqui, ó. Ele teve que se mexer. Saiu da zona de conforto. Aí eu falei, cara, ele vai chegar dobrado. Como ele fez de 2019 pra 2020, ele vai fazer agora. Você falou mesmo. E olha isso aqui, velho. É, isso aí jogou um balde de água fria em todo mundo. Gelada. E outra, o comentário, o comentário do treinador dele foi, vamos usar esses 2 quilos que nós temos pra usar na categoria. Não, bizarro. Porque são as duas libras que faltou do ano passado com as duas libras que colocaram na altura dele. E ele ainda tá de roupa. Entendeu? É, ele se pesou de roupa. Pesou de roupa, mano. Então, eles vão vir. É mais de 2 quilos que ele tem aí. Ele tá acima do peso. Ele vai ter que bater peso dessa vez. Ele jogou um balde de água fria, velho. E o comentário do Brandão intimando ele pro Arnold Brasil na Open aí. Mas sabe por que o Brandão fez isso? Legal, Brandão. Não brinca com essa coisa. Não, mas se ele é Neymar. Mas, ó, esse... Brandão, ele começou... Se ele é Neymar, pode azedar a festa aí, Brandão. Ele começou a competição dele na Open, lembra? Que ele ganha do Grim. Sim. É, exatamente. Se não era Open. Então, ele era Open. Ele não ficou na Open mas que abriu. E ele falou, caramba, isso aí é meu peso. Na verdade, quando ele ganhou a Clássica já existia. Então, assim, ele não tinha, naquela época, chances na Open. Ele teria que parar aí, tipo, 5 anos. Mas ele não tem nem agora. É. Ah, você acha que... Não, mas agora ele já leva algumas coisas. Mas, ó, olha... Meu, ele vai ganhar do Andrew Jack? Ele não ficou pequeno nem lá do Big Red. Você acha que ele ganha do Andrew Jack? Ele vai crescer nas poses ali e eu não duvido não. Eu acho que ele ganha do Andrew Jack, hein? Eu acho que ele ganha do Andrew Jack, tranquilo. Cara, o Down da falta dorsal do lado dele, eu não duvido não. Eu não duvido não. Esse cara na pose, Pinduca? Não, ele posa muito bem. Ele na pose. E lembrando que soltando ele igual soltaram o Derek, bagulho e a mágica acontece. Mas será que ele, então, soltando... Agora tá soltando. Tá evidente que eles soltaram. Ele tá fazendo de tudo pra ficar maior e estar maior. Só que ele não fez isso antes por quê? Porque eu não queria. O cara tava de boa. Tava de boa. Precisava, velho. O cara tava... Ninguém passa perto de mim. É aquela, cara. O seu inimigo tá tão longe que você deixa o seu fuzil e você fica assim, ó. De boa. Pra que você vai segurar esse fuzil enquanto os caras tá lá longe? É, eu concordo com o tio. Pra que esforço? Agora, quando você vê os caras se aproximando, você já soca aqui, já opa. Tanto que, assim... Meu, esses treinos pesados tão próximos do Olimpo... Eu acho que ele sentiu. Eu acho que ele sentiu que todo mundo tava falando bem do... Mas ele tem força, cara. Tava falando do Ramon, do Wurz, aí ele falou, beleza. Tô falando, aí eu vou postar agora um negocinho aqui. Mostra aqui ele fazendo o peitoral do lado. Tchau. A gente fez até essa comparação aqui, cara. Você pega ele... Imoral. Ele fez uma live falando que ele não tinha braços igual o Ramon. Clica nesse aqui. Imoral. Olha o braço dele como tá, cara. Melhorou. Além de grande, tá muito separado. É, ele separou. Não, a separação dele muscular é o que faz ele em Mr. Olimpia. Nossa. Sem dúvida nenhuma. Esse cara é imoral. A separação... Mas o braço dele é a qualidade. Olha a qualidade das pernas dele. Olha a panturrilha A separação muscular dele é o que faz ele em Mr. Olimpia. Não, ele é imoral. Largura, ele é largura. Mas de braço, ele encheu. Ele, tipo assim, falou assim, ah, não, os caras vêm com o braço grande, tá aqui. É imoral, é imoral. Sem condição. É imoral. É, por enquanto... É. É uma tragédia. Exatamente. Você pega aí, ó, a genética dele, a genética do Phil, a genética do Ramon. Cara, é diferenciada demais, mano. Demais. O Dex, vamos ao próximo aí. Uma coisa, não tem dúvida. Ele é corajoso. O Ramon está escondendo... É, vamos colocar isso só pra mostrar que ele realmente não está... Ele é muito corajoso. O Ramon está seguindo com o conselho do Hood Boy. O Hood Boy que falou isso pra ele ano passado. Eu sou a favor. Eu sou a favor, mano. Eu já falei isso pra vários atletas quando deu o jogo. A não ser que você faça quem o Sebum fez que postou pra bugar, né? É, mas mesmo assim... Ele sabia que a galera ia... Ele sabia. Ah, ele postou pra... Tipo, acabar a especulação. Ramon não tem o que mostrar porque ele realmente está escondendo. No máximo, ali dá pra ver pela camiseta, alguma coisa durante o treino. O Sebum postou pra parar a especulação. Agora. Eu ainda acho que o Ramon vai fazer bonito do lado dele. Vai, 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 vai. Todo mundo que estava bem evoluiu. É o que tem, pessoal. Infelizmente, o Ramon não está... Mas ele está com sangue no olho, viu, velho? Tá. Parece. Ele está com sangue no olho. Ele quer ganhar a loja. Eu lembro de uma vez que eu estava lá no CT e ele passou assim e eu vi uma cena dele que eu não preciso repetir, mas eu vi uma cena dele que estava eu, Maurício, Renato. Ele passou, soltou aquela frase, tipo assim, o Maurício olhou assim para o Renato e falou, cara, eu vivi para ver isso. Tipo assim, como se fosse uma virada de chave. Entendeu? Está no modo moicano aí, ó. Ramon, galera, não temos muito o que mostrar. Ele literalmente está punk? Está punk. O Dino está da hora, está old school. Dá para ver que ele está maior. Dá para ver que ele está maior. Vamos na sequência então, vamos worse. Eu apoio esse Dino low profile. Eu gosto também. Cara, eu lembro do passado e entendo o quão importante era esconder o físico no final. Mas também era muito importante. Foi bom, foi bom esse projeto todo do Renato que está tirando um pouco da pressão. Também tirou o foco em cima dele, porque antes ele era a galinha dos ovos de ouro nesse sentido. Isso. O único que mais dava hype na internet era ele. Porque o time inteiro, o Renato todo lá, todo mundo era em volta do conteúdo do Ramon. E agora... Agora tem vários conteúdos dando bem lá que dão essa oportunidade do Ramon ficar mais tranquilo. Então ele respira para o Ramon. Isso é ótimo. Entendeu? Isso é ótimo. Isso é ótimo. Eu imagino que a cabeça dele deve ter momentos que ele pensa assim, ah, mano, tacar o foda-se para tudo isso porque deve ser foda ser quem ele é. É difícil ser cobrado. É difícil. Qualquer pessoa que é cobrada o tempo inteiro, todo dia, por muitos, tem essa dificuldade de aguentar. E é o The Gift brasileiro, cara. Genética do cara. E não é só no nosso esporte, em qualquer área. Em qualquer área, em qualquer segmento. Uma pessoa de sucesso é cobrada. Uma pessoa pública é cobrada. É que não vai ser